olá belos dias atrás eu postei lá no stories no instagram esse bolo de abacaxi que eu fiz recentemente para uma amiga e muita gente me pediu a receita então hoje é dia de compartilhar a receita desse queridinho aqui de casa esse é aquele bolo de abacaxi molhadinho feito na travessa perfeito para a sobremesa do churrasco ou do final de semana você pode usar a fruta em natura fresca ou em calda como eu tô fazendo aqui por aqui é bem difícil achar uma fruta bem saborosa então a fruta em calda é a melhor opção a calda eu vou reservar para regar o bolo mais tarde no total eu estou usando 340 gramas de abacaxi picadinho em cubos então para começar a preparar o recheio em uma panela eu coloco o abacaxi então eu tenho 340 gramas de abacaxi picadinho sem a calda e eu vou adicionar aqui como ele não tá muito docinho meia xícara de açúcar experimente o abacaxi antes se ele tiver doce demais reduz um pouquinho a quantidade desse açúcar e agora eu vou levar para cozinhar em fogo bem baixinho até secar toda a água do abacaxi e ele ficar bem douradinho abacaxi caramelizado sequinho agora eu reservo enquanto eu preparo o creme o creme pode ser feito na mesma panelinha que você acabou de caramelizar o abacaxi como a minha é muito pequena e ela queima super fácil eu vou fazendo uma maior então aqui eu coloco uma lata de leite condensado com 250 ml de leite também adiciono uma colher de sopa de amido de milho uma colher de sopa de coco ralado que é opcional e 20 gramas de manteiga sem sal se você estiver usando a fava ou essência de baunilha também pode acrescentar nesse momento uma colher de chá e agora levar para cozinhar em fogo baixinho até engrossar esse creme é super delicado ele pode queimar muito fácil então tem que mexer sem parar até que ele atinja o ponto quando começar a empelotar na ponta da espátula fique atento que ele pode atingir o ponto em qualquer momento creme prontinho na textura perfeita então agora eu retiro do fogo e como eu estou usando o extrato sempre no final agora eu acrescento uma colher de chá de extrato de baunilha junto o abacaxi caramelizado misturo muito bem e agora é só reservar em temperatura ambiente coberto com plástico filme até a hora de usar para a massa eu estou fazendo a massa de baunilha do bolo vitória esponja que tem aqui no canal que ela é muito parecida com o pão de ló que a gente tem no Brasil você pode usar qualquer massa de baunilha que você preferir e o que determina as medidas para essa receita é a quantidade de ovos que você usar eu estou usando quatro ovos médios o que me rendeu exatamente 240 gramas em ovos já sem a casca eu vou deixar ele aqui prontinho para uso levemente batido com o garfo enquanto eu separo o restante dos ingredientes e a mesma quantidade em gramas eu vou usar para farinha, açúcar e manteiga então na batedeira eu coloco 240 gramas de manteiga macia ela não pode estar nem firme nem oleosa demais ela precisa estar macia ao toque eu bato a manteiga em velocidade média por uns dois minutinhos até ela ficar cremosa então eu acrescento 240 gramas de açúcar que pode ser o cristal ou o refinado eu estou usando o refinado eu bato por uns dois, três minutinhos sempre parando para limpar a lateral do bolo para que a manteiga fique na mesma textura então eu acrescento os ovos já batidos e bato por mais um minutinho essa massa não pode bater demais senão o seu bolo vai ficar pesado demais então agora eu acrescento 240 gramas de farinha peneirada e duas colheres de sopa de leite integral em temperatura ambiente eu também adiciono uma colher de chá de extrato ou essência de baunilha e para finalizar eu acrescento uma colher de sopa de fermento e continuo batendo por mais uns dois minutinhos até formar uma massa bem lisinha e bem fofinha essa quantidade de massa é o suficiente para uma assadeira de até 30 centímetros a minha assadeira está untada com manteiga, forrada com papel manteiga e para que meu bolo cresça retinho, sem aquele topo em cima eu estou usando uma faixa térmica que eu já ensinei a fazer aqui no canal se você quiser ver o vídeo sobre isso tem um link direto logo abaixo na caixa de informações então agora eu distribuo a massa na assadeira, aliso, deixo bem retinho e levo para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por uns 25, 30 minutos ou até que o bolo esteja bem douradinho e o palito saia limpo assim que retirar o seu bolo do forno, mantenha ele na assadeira por uns 20 minutos antes de desenformar agora que ele está morno, eu retiro da assadeira e vou deixar sobre uma grade até que ele esfrie completamente antes de começar a montagem como eu mostrei lá no Instagram, esse bolo é um bolo de travessa mas eu vou montar na mesma assadeira que eu acabei de assar então para começar eu corto ele ao meio, eu cortei super torto mas no final ele vai ficar bonitinho e eu coloco de volta a base do bolo lá na assadeira agora eu pego aquela calda que eu reservei lá no começo do vídeo e vou regar esse bolo todo, deixar bem molhadinho guarde o restante da calda para regar a outra metade do bolo se você estiver usando a fruta fresca, aqui no canal eu tenho uma receita de calda para regar bolo super fácil de fazer, vou deixar o link na caixa de informações e aí eu venho com o recheio, pode colocar o recheio todo e espalha, deixa ele bem retinho, bem nivelado com o restante da calda eu rego a outra metade do bolo e de novo o lado que vai ficar em contato com o recheio para ele ficar bem molhadinho mesmo e agora é só terminar a montagem então se você tiver aquele arrasta bolo vai facilitar bastante e com bastante jeitinho é só colocar então a outra parte do bolo sobre o recheio e agora eu vou manter esse bolo na geladeira enquanto eu preparo o chantilly e o chantilly é super fácil, aqui eu tenho 300 ml de creme de leite fresco que se você preferir pode ser aquele chantilly pronto de caixinha também e qualquer um dos dois precisa estar bem gelado eu só adicionei duas colheres de sopa de açúcar e uma colher de chá de extrato de baunilha então eu vou deixar ele bem molinho, vou bater por no máximo 2, 3 minutinhos e ele já está pronto pronto, agora é só espalhar esse chantilly sobre o bolo todo dar uma pincelada para ficar mais bonitinho e para finalizar eu usei um pouquinho de coco ralado que também é opcional para saber mais sobre esse bolo como rendimento e validade tem um post completo lá no blog com link direto na caixa de informações abaixo do vídeo então agora bolo para geladeira por no mínimo 4 horas antes de servir esse bolo quanto mais tempo ele ficar na geladeira mais a calda e o recheio vão ser absorvidos pela massa deixando esse bolo ainda mais molhadinho e mais saboroso então a minha sugestão é que você faça no dia anterior me conte aqui nos comentários qual o próximo bolo que você quer ver aqui no canal cuidar muito esse vídeo para saber que você gostou dessa receita e não esquece de se inscrever, ativar o sininho e me acompanhar também lá no Instagram para saber sempre que uma nova receita foi publicada por aqui obrigada e eu te vejo no próximo vídeo tchau ops o o o o o o o o Obrigado.